Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Mas por que você acha que, vocês já falaram para mim aqui, que para um espírito aparecer para um ser humano aqui no campo material, ele gasta uma energia? Por que que eles gastam uma energia gigantesca para aparecer para crianças? Qual que é o ganho disso? Porque a criança, ela é a única pureza que tem. Então para os espíritos, para os mentores espirituais, se consagrar, se direcionar para uma criança, é mais válido que para um adulto. Principalmente se fossem os adultos dali. Por mais que sejam pessoas boas, jamais iam acreditar. E outra, a criança, por ter uma energia cristalizada, o aparecer, a materialização, e vamos dizer assim, o menos desgaste para eles, né? É mais viável numa visão de uma criança do que de um adulto. Então se eles forem se apresentar para um adulto, eles vão se redobrar até mais. Tanto que é que eles têm essa energia para isso. Mas com uma criança, a criança já tem um campo magnético muito aberto. Então já tem todos os chakras purificados. Que para eles é bem melhor do que para um adulto. Então a facilitação de mostrar quem eles são para uma criança é bem melhor do que para um adulto. Tá. A Virgem de Fátima mesmo. Você viu que foi para as crianças. Sei. Porque são puras, né? As crianças são consideradas almas puras. É mais fácil. Sim. Menos energia. Sim. E por ser pura, elas trazem a fé na pureza. Facilita muito. Sei. Mas não tinha um porquê de tipo, vou aparecer para dar um ensinamento? Não. Nem susto, nem ensinamento. É mais, temos pouco tempo. Então vamos direto numa energia sutil. Tchau. 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 Tchau.